Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Vamos preparar os kits que mais tarde é dia de bailão Mas eu não sabia que lá eu ia encontrar uma morena dona do meu coração Uma do sorriso encantador, uma do corpinho sensual E eu no estilo maloqueiro fui trocar ideia na mó, cara de pau Oi, como você se chama? Prazer, meu nome é Mariana Logo falei pros parceiro, é essa morena que vai ser minha dama Ela assinou a sentença, que coisa louca, pegou de surpresa Estilo um casal Bonnie e Clyde, o maloqueiro e a dona encrenca Estilo um casal Bonnie e Clyde, o maloqueiro e a dona encrenca Então vamos preparar os kits que mais tarde é dia de bailão Mas eu não sabia que lá eu ia encontrar uma morena dona do meu coração Uma do sorriso encantador, uma do corpinho sensual E eu no estilo maloqueiro fui trocar ideia na mó, cara de pau Oi, como você se chama? Prazer, meu nome é Mariana Logo falei pros parceiro, é essa morena que vai ser minha dama Ela assinou a sentença, que coisa louca, pegou de surpresa Estilo um casal Bonnie e Clyde, o maloqueiro e a dona encrenca Estilo um casal Bonnie e Clyde, o maloqueiro e a dona encrenca DJ Ruizu é o fenômeno O terror dos modinhas Vamos preparar os kits que mais tarde é dia de bailão Mas eu não sabia que lá eu ia encontrar uma morena dona do meu coração